Seria somente mais uma rua calçada, se não fosse o sonho de uma comunidade inteira. Dona Joanice, que reside por aqui há mais de 30 anos, não esconde a felicidade. Sonho realizado, estou muito feliz. Você sabe que não estou feliz? A pequena Segunda Travessa 7, no bairro Tamarineiro, está ganhando o piso intertravado. Um charme que embeleza a rua, que ganha um paisagismo diferente e mais bonito. Dona Maria da Cruz dar graças por terminar uma labuta, que era sair de casa para trabalhar diariamente com o seu carrinho de vendas. O que a senhora acredita que muda-se na vida de vocês com essa melhoria? Tudo. Tudo, porque eu não podia nem entrar em minha casa com o meu carro de minha venda. Era empurrando. Eu saía com minha moto lá para cima para poder montar, porque aqui era cheio de buraco, não podia entrar. Melhorou demais. Vai melhorar muitas coisas para nós. Seu Domingos agora está retomando uma ideia que estava guardada há algum tempo. Fazer uma calçada na porta de casa. Sem uma pavimentação adequada, era quase impossível este desejo sair do papel. Mas agora vai. Valoriza as casas. Então, quando chega um serviço desse nas portas, na nossa rua, aí valoriza, não é isso? Você já está preparando aí a... Eu estou preparando para fazer o calçamento todinho da minha casa. Da casa da minha mãe, da minha casa, o meu sobrinho já fez da casa dele. Agora vale a pena dar uma melhorada, né? A tendência é melhorar, né? Eu estou preparando para fazer o calçamento, né? Então... Obrigado.